Oito horas, treze minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Nova Canabrava, Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar. E voltamos também com o nosso papo com o deputado estadual Bruno Dauari. Vamos voltar aqui com a Luiz e com o Arnaldo. Bom, Bruno, você estava falando aqui no intervalo de semelhanças suas com seu pai, ex-prefeito, senhoras da Barra, Betinho Dauari. Só não vai falar o que eu falei em off aqui, pelo amor de Deus. Não, 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 vou falar não, porque estamos de manhã ainda, tem que ser de madrugada. E você herda aí dele, essa, não começou com você, começou com ele, na minha verdade, Arnaldo conhece isso muito bem, mora lá em Senão da Barra, mas como você falou aqui também, estamos aqui entre amantes de Senão da Barra e Atafona. Acho que Marcos, talvez menos, mas eu, você, moro muito tempo fora. É, mas muita ligação com o Bruno Sair. É, você mora muito tempo fora aqui de Quina. E nos Estados Unidos os 16 anos, então. Mas é, Bruno, com certeza, eu também. Enfim, você herdou o quê? Essa, essa, essa bipolaridade aí, que divide a política de Senão da Barra desde os anos 90, 2000, né? Que, ou seja, esse milênio todo aí, que é o, o, Carla Machado e os Dauari, né? Ou seja, a segunda geração. Vai ser a terceira geração da família na política, desse embate, vai ser a segunda geração. É, a gente perguntou aqui a Vladimir, né? Conversando com outras pessoas também sobre essa perspectiva do Senão da Barra, perguntando o Fred Machado, prefeito, irmão da prefeita Carla, presidente da Câmara de Campos. Né? E, perguntar a você, obviamente, né? É, porque seu pai também, Betinho, entrevista o jornal Impressa, a Folha da Manhã Impressa. É, porque o que que parece? Você, logicamente, faz críticas ao governo Senão da Barra, como faz de Campos também, faz parte da sua oposição, é do jogo. Agora, qualquer análise realística sobre a Senão da Barra, o jogo com Carla, no jogo é uma coisa e sem ela é outra. Isso, é, faz parte do seu papel discordar, se é a oposição e tal. Mas, é, acho que qualquer pesquisa vai indicar isso, né? E, se Carla não estiver no jogo, por quê? Por que que tem esse porém? Que ela, ela nunca quer falar sobre isso, já convidamos pra ver o programa, que é a coisa lá do TSE, do jogamento da Machadada, onde já foi condenado a primeira e segunda instância. O recurso permite que ela, que ela, que ela aguarde o jogamento de recurso no cargo, sem, sem sofrer nenhum, nenhuma consequência. Mas, se ela for condenada, ela se torna inlegível. E aí, sem ela no jogo, abre uma janela grande pra você. Quer dizer, como é que você enxerga isso de maneira realística? Assim, menos política do que realística. Vamos sem paixão, né? Vamos sem paixão. Essa sensação, em relação ao... Vamos tratar do atual governo de Carla, né? Essa sensação, em relação ao atual governo de Carla, vai muito da visão do campista. Tá? Do campista que compara o governo de Carla ao governo de Rafael. Né? O campista tem essa sensação. Mas o São Joãoense que tá lá, e o Arnaldo vai poder falar um pouquinho mais aqui. Não sei se ele vai poder falar, mas... Quando é que é a história, não sabe se ele vai poder falar. Não, se ele vai poder. Se ele tem conhecimento do que eu vou falar aqui. Se ele tem conhecimento do que eu vou falar aqui. A prefeita anda mal no município de São João da Barra. Então, é... Eu tenho andado, tenho escutado. Então, essa sensação vai muito do campista, em relação a Carla Machado. Se, aí, a gente falando dos adversários, é... Poxa, se a gente tivesse algum receio de qualquer disputa com qualquer adversário, o Betinho Dauari não teria sido candidato contra a Carla na reeleição dela. Então, aí, você já vê que não é problema de adversário, né? A prefeita Carla Machado, ela tá na máquina, tá na administração, né? Isso, querendo ou não, tem uma força maior. Mas, diante de todas essas lógicas que foram invertidas nas últimas eleições, inclusive com essas mudanças de paradigma em relação aos políticos, qualquer previsão de força ou análise de qualquer autoridade, ela é muito temerária, porque amanhã, né, tudo isso pode mudar. Eu não vejo, com todo respeito, eu não tenho absolutamente nada contra a prefeita, nada, não tenho absolutamente nada pessoal contra a prefeita. Não concordo com o modelo administrativo que tá implantado no município de São João da Barra. Não é desse governo, vai completar 16 anos, foram 8 anos de Carla, 4 de Neco e mais 4 de Carla. O que eu combato é esse modelo administrativo que eu não concordo. Eu acho que é um modelo administrativo pequeno pra pungência de São João da Barra. E antes foram 8 de Betinho. 8 do meu pai. Mas se você pegar, né, o município e fazer uma análise técnica, sem paixão, pelos dados de indicativos de desenvolvimento socioeconômico, você vai ver que nesse período da gestão do meu pai, houve uma manutenção do custeio, né, um aumento pequeno da arrecadação, mas muito investimento. Ao contrário da modelo administrativo da atual prefeita, que é um modelo administrativo, eu posso mostrar mais tarde nas minhas redes sociais, eu vou fazer talvez essa publicação, que mostra que o custeio, ele acompanhou o aumento da arrecadação. Então, hoje, a gente tem uma máquina inchada, né, uma máquina inchada no município, apesar de ter um belo orçamento, né. Alô? Alô? Foi? É esse modelo administrativo que eu combato. Eu acho que São João da Barra, ela precisa mudar de modelo administrativo. Muito mais do que mudar de um nome. É óbvio que o deputado Bruno Dauari, um dia, tem vontade de governar a cidade. De ser prefeito do município de São João da Barra. Eu preciso saber qual o tempo certo pra poder fazer isso. Tempo de 2020? Olha, hoje eu sou deputado estadual. Muitos diziam, Aluíse, inclusive, quando tinha matéria da Folha da Manhã, que o deputado Bruno ia ser um deputado de primeiro, só de um mandato só, deputado Catapora, né, alguns adversários costumavam... Não na matéria da Folha, né? Não, nos comentários da matéria da Folha, né, diziam que eu, que o deputado Bruno seria um deputado Catapora, e a gente já não é mais um deputado Catapora, já iniciamos o segundo mandato. Então o tempo vai dizer, né, todas essas questões em relação ao processo eleitoral de São João da Barra. O que eu acho, né, e que a gente tem que ficar atento, é que o deputado Bruno, embora ter sido mais votado no município de São João da Barra, ter ganhado, inclusive, do candidato da prefeita Carla Machado, nas últimas eleições proporcionais no município, eu pertenço a um grupo político que possui lideranças que discutem também a mudança de modelo administrativo de São João da Barra. Tá lá o Betinho Dauari, que já foi prefeito, que ajuda a elaborar esse projeto de administração para o município de São João da Barra. Nós temos lá o vereador Eziel, que é um vereador que hoje acompanha a gente, e o vereador Franque Areias, que é um vereador que acompanha a nossa família, tem esse aspecto de lealdade, tem aí dentro de si um perfil administrativo importante, que eu acho que deve ser também colocado em questão todas essas pessoas que têm desejo de mudar esse modelo administrativo da cidade. Seu pai coloca o Franks como pré-candidato, né, seu pai? É mais direto. Você o vê também dessa forma? Olha, é natural que o vereador Franque Areias surja hoje em São João da Barra como uma alternativa, porque é um vereador que já tem muitos mandatos, é um vereador que ao longo desses anos não mudou de perfil, não teve uma mudança, mora no quinto distrito da cidade, hoje está lá perto do problema, vive o problema do município de São João da Barra, e eu acho que a gente tem que dar uma atenção... Que onde a Carla é menos forte, né, o quinto, né? É uma atenção especial ao vereador Franque Areias, que tem aí, ao longo desse tempo todo, deixado, inclusive, a população de São João da Barra orgulhosa dos seus posicionamentos. Então eu acho que é um nome que hoje é uma alternativa no município de São João da Barra. Só uma coisa que incomoda um pouco, essa coisa de visão do campista, é um discurso pré-moldado. Fala aqui, fala em rádio de oposição, é um discurso pronto, que a gente está sendo adequado aqui. E campista, que não, aliás, niteroense como você, mas que está todo final de semana no São João da Barra, que compra no começo do final da Barra, supermercado, açougue, tudo. Então, sendo que está todo final de semana no local, está em fila de comércio, está trocando ideia, o pessoal tem noção do que é aquela cidade. Então, visão de campista, vírgula. Eu vou mais... Só para completar. E essa coisa que me incomoda, é Copa do Mundo e política. Todo mundo vira especialista, e quem cobre isso há algum tempo, não cobre com paixão. Cobre com um olhar racional. Ou tenta fazê-lo, mas não cobre com paixão. Bom, eu cubro Copa do Mundo e eleição há muito tempo. Mais tempo do que eu gostaria, inclusive. Agora, e me lembra muito isso, quando saiu a primeira Pro 4 na eleição passada, e deu o Carlos com 70. O que teve de gente para dizer que... E deu a eleição, confirmou isso. Eu, sinceramente, eu respeito, logicamente, não sou dono da verdade, nem pretendo, mas eu não vejo Carla no jogo, sinceramente. Logicamente que ninguém é unanimidade, isso não existe. Mas eu acho que... Quer dizer, com Carla no... Eu e todo mundo, eu acho que analiso a coisa com realidade. Carla no jogo é uma coisa, Carla fora do jogo é outra. Sobretudo... Sobretudo... Seu microfone caiu de novo aqui, dá uma mexida aí no... Mas sobretudo no... Agora sim. Alô? Agora sim. Mas sobretudo no caso de São João da Barca, que é uma cidade de cerca de 30 mil eleitores, depois da revisão, porque tinha mais eleitores do que habitantes, e sobretudo uma cidade pequena que só tem um turno, né? O peso da máquina não se torna um pouco maior? Oi, oi? O peso da máquina, ela... Alô? Ela interfere? Sem sombra de dúvida, o peso da máquina interfere. Eu só não consigo enxergar, eu só não consigo enxergar, é... Essa questão relacionada a se ela tiver no páreo, é... Sepulha de 10 na eleição de prefeito e... É indiscutível a força da máquina. Agora, eleição é eleição. Eleição é eleição. Ninguém dizia que o Wilson ia ser governador, ele foi. Eleição é eleição. Eu tenho essa opinião e não abro mão dela, Luiz, porque eu concordo, acho que a troca de ideia ali no comércio, você escuta o comerciante, escuta o outro, mas isso não reverbera hoje a atualidade da administração da prefeita do município de São João da Barca. Pode ter certeza disso. E a gente vai acompanhar aí as futuras pesquisas e a gente vai ter uma noção... Tem que saber o Instituto também. É. A gente vai ter uma noção maior, mas eu não vejo essa fortaleza toda da prefeita Carla Machado. Acho que se a gente fizer uma comparação ao governo Rafael Diniz, pela experiência que ela já tem, ela conseguiu fazer um arroz com feijão ali, entendeu? Entrou mais firme também nos cortes que eram necessários. Conhecia, né? Sim, sim, sim. Conhecia a máquina, né? Querendo ou não, ela colocou o Neco lá, que foi ela que colocou o Neco lá, né? É. Ela conhecia a máquina. Então, há essa sensação, há essa sensação e o tempo vai dizer. Eu não acredito que depois de uma condenação em primeira instância, segunda instância, né? O MP já pedindo novamente a condenação. Eu não acredito que a justiça brasileira, né? Depois de tanto tempo, né? De tanta... Passou a eleição, ela pôde concorrer. Eu não acredito que ela vá concorrer novamente, porque ela vai estar impedida, assim como todas as pessoas que estão ali dentro daquele processo, né? Não acredito que ela seja candidata. Mas isso, Aluísio, eu quero deixar aqui muito, mas muito claro. Isso independe das nossas posições. Se ela vai ser candidata, se ela não vai ser. Isso não cabe a gente a discutir. O que cabe a gente a discutir é um projeto para o município de São João da Barra, para que o município de São João da Barra possa parar de ser administrado aí com esse arroz com feijão. São João da Barra pode muito mais. São João da Barra cedir o Porto do Açú. São João da Barra tem a arrecadação própria forte. São João da Barra precisa se colocar no cenário, a administração pública, ela precisa se colocar no cenário como a iniciativa privada tem se colocado em relação ao município de São João da Barra quando se trata do Porto do Açú. Se a gente não acompanhar, não tiver a noção que a administração pública, dentro do seu tempo, tudo bem, ela precisa acompanhar o giro da iniciativa privada. A São João da Barra vai ficar para trás. Nós não vamos ter São Joãoense trabalhando no Porto. O Porto vai ser uma ilha isolada ali, apenas para fazer exportação de minério. Então, o que a gente precisa é de um projeto para São João da Barra que a gente inclua o município na rota do desenvolvimento trazido pelo Porto do Açú, que é, obviamente, uma coisa que não tem volta mais. Só, quando eu falo de Carla, eu falo sem nenhuma paixão. Sim, eu sei disso. Entendeu? Não falo sem nenhuma paixão. Agora, ainda que eu quisesse... É análise. Ainda que eu quisesse, eu não conseguiria enxergar a tua realidade. Mas é a minha opinião, logicamente que... E tomo muito por... Tem muito por base o que ocorreu na última eleição. O que ocorreu na última eleição. Quer dizer, saiu a pesquisa para 4, 70%. Ah, isso não existe. Não sei o que. A urna. Volto na urna. Mesma coisa. Mas a gente não pode comparar uma eleição. Logicamente. Ali o Neko teve uma queda brutal, vertiginosa da arrecadação. É como o Jorge da Bush. No futuro, veremos amanhã. Mas, enfim. Você também... Você fala do processo dela no TSE. Mas você também... A gente perguntou aqui a Vladimir. Também perguntava. Você está para oferecer o espaço para falar. Tem esses processos aí da... Do PSOL. Do PSOL. É a diretora estadual do PSOL para compra de voto, né? É. Isso é... O factoid é para... Mas o MP também pediu que... Continuasse. É. Eu respeito o posicionamento do MP. Você falou do MP em relação a casa. O MP também em relação a você pediu. Pediu para que continuasse, né? Não pediu a condenação. Não, não. Pediu para que tivesse prosseguimento. É natural que o MP peça prosseguimento, né? O Ministério Público é um organismo de investigação, um organismo fiscal. É natural. Agora, em relação a esse processo, primeiro eu preciso dizer quem é o autor do processo. É o PSOL. O PSOL é um partido de extrema esquerda, né? É um partido que tem os seus posicionamentos na LERJ, que nós combatemos. Muitos posicionamentos do PSOL. Nós combatemos na Assembleia Legislativa do Estado, né? O PSOL adora esses factóides. O PSOL adora. Quando... Para você ter uma ideia, nem o Marcelo Freixo sabia dessa ação. Nem ele sabia. O PSOL adora criar esses factóides. O PSOL adora perder na UNA, adora querer dar ainda mais tempo para as eleições. É o que ele está tentando fazer com esse factóide criado. Isso é balela. Eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação em relação a esse processo. Respeito à justiça. Torço para que eles investiguem profundamente tudo o que estão dizendo naquela ação. que é uma ação movida pelo PSOL, partido de extrema esquerda, que guarda divergências profundas em relação a vários temas que são tratados pelos PSOListas. É questão muito política. Essa ação, vocês vão ver que é factóide puro. É factóide puro. Não tenho absolutamente nenhuma preocupação. Já pedimos perícia no vídeo. Tudo que é para comprovar a verdade, nós já pedimos. Isso é factóide, senhor. E o acusado da compra de voto, o PH, Paulo Henrique, não é isso? Isso. Paulo Henrique. Ele foi condenado na check-in, cadastro vereador condenado na check-in. DS no governo Rosinha. DS no governo Rosinha. E ele ainda é assessor. Ele ainda é assessor. Trabalha comigo. Está com você lá ainda? Paulo Henrique trabalha comigo. E ele vai demonstrar aí... Porque ele está sendo acusado disso. Não é absurdo. Na check-in ele é condenado já. É, mas nessa acusação que estão fazendo com ele aí, isso é um absurdo. Não, eu falo na check-in. Sim. Ele é condenado. Mas na check-in, você viu quantos condenados tem? Não, foi uma ação. Acompanhe bem. É uma ação que tem aí, vamos dizer, muitas nuances. Muitas nuances aí. Não quero adentrar no profundo. Só fazer uma dúvida, mais uma dúvida do que uma pergunta. No caso da Alerj, o fato de alguém ser condenado em segunda instância não impede a nomeação, não? Eu creio que não. Eu creio que não. Poderia até ser um projeto de lei. Né? Mas eu creio que não. Mas você... Eu creio que não, que até porque o que tem de gente lá, com outros deputados aí, né, condenado e... Mas você não se sente impedido pela condenação em segunda instância? Olha, eu tenho minha convicção própria. Se eu tivesse certeza de que tudo que está ali, né, fosse factível, eu tenho muitas dúvidas em relação ao processo da operação check-in. Então, como advogado... Você está pondo em dúvida o quê? Só para ficar claro. Muitas coisas. Eu não tenho certeza se todos ali que estão ali condenados realmente praticaram algum tipo de crime. Eu não posso dizer. A justiça disse. Mas eu tenho minha convicção pessoal. O próprio Paulo Henrique. Mas a convicção pessoal, ela se confronta com a decisão judicial? Ela prevalece sobre ela? Não. De forma alguma. A decisão judicial tem que ser respeitada. A decisão pessoal de mantê-la no meu gabinete é minha. Então, se a decisão tiver um projeto de lei que eu possa, que eu sou proibido de colocar alguém que esteja aí, por causa de um crime eleitoral, condenado, ele vai ser exonerado. Até... Enfim, é isso. Agora, eu espero que esse processo movido pelo PSOL tenha o seu julgamento rápido. Para, mais uma vez, a gente demonstrar que foi um factóide, assim como a ex-prefeita Carla Machado criou o mesmo factóide depois que foi presa pela Polícia Federal, acusando a gente de ter comprado voto num prédio aqui no município de Campos. O vídeo. O vídeo lá, que ela conseguiu lá. É porque a gente não quis... Olha, enfim. Provamos na Justiça que aquilo, tudo que ela falou, era mentira. Poderia hoje estar sendo aí acionado, indenizado por um montão de mentira que ela colocou nas redes sociais, mas que a gente tem um outro perfil de fazer política, a gente não vai partir para isso. Bruno, projeção sobre o São João da Barra, você falou, mas você também é bem ativo aqui em Campos. Projeção sua aí para o São João da Barra, dar uma projeção e ir para Campos, para 2020? Projeção São João da Barra, eu não acredito que a prefeita Carla Machado seja candidata. E eu acho que ela vai ter muita dificuldade de indicar alguém, até porque a última indicação dela não deu certo. Então, a população também já está vacinada com essas indicações. Você concorda que o Arnaldo Viana esteve aqui no programa e falou uma coisa que eu nunca cheguei para ela para pensar? A possibilidade, pela questão da confiança que foi rompida lá atrás, de ser Fred Machado, o candidato dela, você acha isso possível, viável, no caso de condenação do TSE? Olha, eu acho que São João da Barra não aguenta mais esses tipos de imposição, sabe? São João da Barra é Fred Machado, é vereador aqui em Campos, já não tem mais nenhum tipo de relação com o município de São João da Barra, é presidente de um poder aqui em Campos. Eu acho que isso está fora de cogitação, até porque eu acho que ele teria muita dificuldade de viabilizar uma candidatura, embora seja irmã da prefeita lá. O que você acha que seria isso, se ela não pudesse ser? Eu não sei, justamente eu acho que ela tem muita dificuldade, até de maneira muito pessoal dela, de querer indicar alguém. Qualquer nome hoje que ela indique, a não ser que ela consiga uma composição dentro dos nomes do grupo dela, mas qualquer nome que ela indique hoje, a perspectiva é que haja um racha dentro do próprio grupo. Carla terá sérias dificuldades de indicar um nome para sucedê-la. Agora, no município de Campos, vamos tratar do município de Campos. Campos hoje possui excelentes deputados estaduais, estou aqui para falar dos deputados que ganharam as eleições, são grandes deputados, cada qual defendendo a sua bandeira na alerje. Eu acompanho o trabalho desses deputados aqui. Hoje, a política de Campos, eu acredito que ela tende a polarizar entre o governo e o candidato de oposição mais forte, que é o Vladimir. Eu acredito que vai haver essa polarização. O Vladimir tem um mandato de deputado federal, nesse início de mandato, é muito atuante, tratando de questões até, demonstrando até ser um deputado federal municipalista, tratando justamente de questões municipais aqui dos municípios da região. Eu acredito que... Tem agora o Rio Agrocop, que é em cima da passagem do clima. Exato, semiárido. Se ele está empréstimo para os produtores rurais. Eu tenho acompanhado o Vladimir, o Vladimir foi meu chefe de gabinete e acompanhou muitas lutas nossas. Inclusive, ele era alguns desses protagonistas aí em algumas lutas nossas. Eu falo aqui da própria guarda municipal, que o Vladimir herdou esse carinho da guarda municipal com a gente no gabinete, que a gente fez um trabalho conjunto aí com a comissão de representação. E hoje consegue levar isso para o Congresso. Embora eu ache que o governo do prefeito Rafael, o qual tem um respeito muito grande, a gente tem uma relação, a gente estudou na mesma escola, sou amigo da família, mas embora eu ache que o governo do Rafael deixe a desejar muito, né? Deixa a desejar muito. É um governo ainda que não tem um formato. É um governo que a gente não consegue enxergar uma marca. Eu acho que pela força da máquina do município de Campos, eu acho que a tendência é justamente essa polarização entre Vladimir e o prefeito Rafael Diniz. Muita gente tem apostado nisso, inclusive vocês, o Vladimir também falou a mesma coisa. O governo parece... Eu falo, sei que o Marco está ansioso ali para concluir. Calma, Marco. Deixa... Olha, estou adorando a entrevista. Mas é, porque eu não comparo o personagem, o personagem é completamente diferente, né? Mas os contextos me parecem muito semelhantes. Quer dizer, o PT com o PSL, Bolsonaro, o PSL foi um instrumento. O PT com o Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, Rafael com o Vladimir, quer dizer, o rafalismo e o garotismo, eles se querem, eles querem esse confronto. Quer dizer, o PT e o Bolsonaro queriam o confronto e ele existiu. Me parece que o garotismo e o rafalismo querem o confronto. E, quer dizer, não dá para prever eleição, como você bem falou. Não, eu... Mas... Agora, o Ricardo André Vasconcelos, que é um jornalista, conheço muito de política, foi secretário de comunicação do ex-governador Garotinho no primeiro mandato como prefeito. Aliás, criou a coisa do Garotinho, ele já adotava, mas quem tem a ideia de usar como nome oficial foi o Ricardo, que deu certo, aparentemente, enfim, pelo menos foi eleito-governador, prefeito. Ele falou, colocou também um terceiro elemento, que é o Caio Viana. Enquanto o professor Jefferson, que deu uma entrevista para a gente, do IFE, coloca, acho que a força do PSL poderia alavancar Gil Viana como essa terceira força. Mas são muitos... Mas você acha que existe isso, essa coisa de um querer o outro? O rafalismo querem o garotismo, o garotismo querem o rafalismo? É, eu acho que... Eu não sei se há um dolo, assim, vamos tratar assim, de um querer o outro. Eu acho que é natural que os dois participem desse octógono, né? Até porque... Vamos tratar assim, né, Luiz? Esse octógono. John Jones e Marreta. Então, é natural. A mãe do Vladimir foi uma prefeita muito popular. Ela teve uma marca de mandato. Ela teve um perfil de mandato. Um mandato popular, que teve aí um projeto habitacional muito grande, que teve a municipalização do restaurante popular, a passagem real. A gente consegue tocar no governo da ex-prefeita Rosinha, né? Eu ainda tenho muita dificuldade de tocar no governo do atual prefeito Rafael Diniz, porque a gente ainda não tem essas marcas, né? Em relação à atual administração. Mas há, querendo ou não, uma comparação na cabeça do campista. O Banco falou aqui também da marca da corrupção, né? A denúncia, né? Dos próprios executivos do Odebrecht que fizeram o contrato do Mara Feliz. É. E é passo de dinheiro, caixa dois. Aí a questão de oposição, governo, aí entram essas questões apaixonadas que a gente... Vamos lá, desculpa. Compre a sua projeção, por favor. Então, assim, está na cabeça do campista, tá? Isso orgânico, não adianta, tá? A comparação entre os dois governos, tá? Embora o prefeito Rafael tenha aí um pouco mais de dois anos de governo, né? A prefeita teve oito anos, mas querendo ou não... Dois anos e cinco meses, quatro meses. Há essas comparações, vamos lá. A passagem era o real, não é mais. Não estou discutindo aqui a base disso tudo, o que... Qual foi a... Por que o Rafael Diniz fez, por que ele deixou de fazer, não estou discutindo isso, tá? Estou discutindo assim. A comparação que está no senso comum, Aluísio, é... Tinha passagem ao real, hoje não tem mais. Tinha o restaurante popular, hoje não tem mais. Tinha o projeto habitacional, hoje não tem mais. Tinha o cartão cidadão lá, o vale, não sei, hoje não tem mais. E a população, ela tem sentido, né? Esse corte de tudo isso e dessas comparações, porque, como eu disse, a falta de investimento do poder público, e não só em obra, ela faz com que a economia da cidade seja estrangulada. Eu vou só pincelar aqui. Passagem ao real, e aí eu trago aqui o exemplo da questão do centro da cidade. Se antes a gente tinha a passagem ao real, que integrava o município de Campos, né? Que é um município muito extenso, fazendo com que o ponto central seja o centro da cidade... A gente tem aqui, distrito, muitos espaçados na cidade de Campos. Esse centro da cidade, ele tinha mais vida, porque o cidadão poderia pagar a passagem dele mais barata. Assim como o restaurante popular, né? Às vezes a pessoa tinha que vir ao centro, fazer alguma coisa, e aí era lá de Morro do Coco, sabendo que tinha passagem ao real. Sabendo que tinha um restaurante popular, a pessoa vinha, porque tinha condição de arcar. Tudo isso, Aloysio, influencia no estrangulamento econômico e financeiro da cidade. Porque aquele cartão de transferência de renda para aquela população que mais precisa, ela vai deixar de gastar o dinheiro dela, o poder público vai transferir, ela vai ter um maior poder de compra. A cidade de Campos sofre hoje todos esses impactos que estrangularam, infelizmente, a questão econômico-financeira da cidade. Deputado, a gente está estourando, estourando, estourando. Mas ele vai estar mais de 20 minutos, meia hora, não? Só que eu não poderia deixar de falar, você falou das projeções de 2020 em São Jornal da Barra, as projeções de 2020 em Campos, agora eu quero falar também sobre... Só francês. Não, não. Eu queria falar sobre o próprio deputado. Por quê? Bruno, você falou sobre o pessoal aqui agora, sobre o pessoal de extrema esquerda. Você é eleito no grupo do Garotinho, um político tradicionalmente de esquerda, um grupo político de esquerda, não de extrema, mas de esquerda. No meio do seu mandato, você vai para algumas pautas mais de direita... Não me rotule. Calma, deixa eu concluir, deputado. Você vai para a questão mais de direita, inclusive o agente do Degas ligou aqui antes da entrevista para agradecer o empenho do deputado nessa área e você tem essas questões de segurança. Depois você migra ao PSC do partido do governador Witzel, desculpa. Qual é a questão? Muitos analistas, inclusive o Fogo Amigo, dentro do seu próprio grupo político... Ah, isso tem alguns. É o grito dos desesperados, o fim do ciclo. Muitos analistas dizem que, como você gosta de surf, você aproveita para surfar ondas políticas. E seria nessa mudança do conservadorismo, seria nessa questão. Como você... Olha, esses analistas políticos, recentemente, cara, eu choro de rir, Luiz. Esses dias eu fiz uma emenda num projeto que eu coloquei a isenção de ICMS na compra da arma dos agentes do Degas. Aí falaram que eu fiz um jabuti. Mas a pessoa que escreveu deveria saber o que é jabuti. Então, assim, esses tipos de analistas, esses são as figuras. Eu não posso viver sem esses tipos de analistas porque, realmente, eles colorem o meu dia. Mas, olha só, o Brasil vive essa questão da polarização ideológica, direita e esquerda. Se eu te perguntar o que você é, se você é direita e esquerda, você vai me responder o quê, Arnaldo? Eu diria que eu sou de centro-esquerda. Não tenho direito nem esquerda. Então, de centro-esquerda. Por quê? Porque tem horas... De esquerda e esquerda, né? Não, tem horas que você flexibiliza alguns posicionamentos da esquerda que vão contra os seus princípios. Exato. Então, você fica... Diz que ele é redação da Folha Comunista, aprovado aí. Eu também sou. Agora, você... Vamos lá. Defender o servidor público é ser de esquerda ou de direita? Vamos lá. A priori, esquerda. Mas por quê? Não, é identificado como se fosse. É o rótulo. Eu defendo o servidor público. Porque o PT se formou a partir da base dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Eu defendo o servidor público. No armamento do Degase, que é essa pauta conservadora, questão de arma, que as pessoas dizem que... Eu estou defendendo a vida do servidor. Não estou tratando de nenhum conteúdo ideológico. Absolutamente. Eu estou defendendo a vida do servidor. dando a ele a condição de quando sair do trabalho dele, que lá ele lida com menores infratores, às vezes mais perigosos até, do que os próprios adultos, e tratar... Agora você foi de direito absoluto. Agora você falou de direito absoluto. Por quê? Os menores infratores, mas eles são tratados assim. Eu poderia chamá-los... Não, não. Estou, logicamente, fazendo uma brincadeira. Agora eu fui esquerda. Agora eu fui esquerda de chamá-los de menores infratores. Eu acho que eu sou um cidadão de centro. Centro, nem em cima do muro, não? Centro-esquerda ou centro-direita? Tem que ser centro-esquerda ou centro-direita? Pô, aí... Eu sou de centro. Eu acho que tem pautas da esquerda que eu defendo, né? E pautas da direita que... Direitos humanos. É pauta da esquerda ou da direita? Tradicionalmente esquerda. Da esquerda. Eu defendo os direitos humanos dos policiais militares. É pauta da esquerda ou da direita? Seria da direita, teoricamente, mas é... Mas e os direitos humanos de quem tiver um tiro na cabecinha? Você defende também? Como assim? Olha, se... O Wilson foi eleito falando de dar tiro na cabecinha. Se o tiro na cabecinha não tivesse sido sem uma reação contra o Estado... Ele falou portando fuzil. Foi o que ele falou, especificamente. A situação que ele fala é portando fuzil. Olha, eu não gosto desses tipos de frase. Tiro na cabecinha e sniper. Eu não gosto. Tá? Eu não gosto. Mas a situação no Rio de Janeiro, ela tá tão cruel... Tão cruel, tão cruel... Que a gente só não tem ninguém, nenhum estudioso, pra dizer que a gente tá vivendo uma guerra. Ah, se os índices são de guerra. Mas os índices são de guerra. São. E a partir do momento que se tem... É mais que a guerra da Síria. Que se tem... Mas a esquerda não quer dizer que é de guerra. O marginal. Vamos dizer um marginal. O marginal que eu digo é o marginal que tá à margem da sociedade. Portando fuzil. Ele tá ali pra duas coisas. Pra defender o território dele. Que é um território do Estado, não é dele. E ele tá ali pra fazer qualquer tipo de resistência ao Estado. Ele tá ali pra matar ou morrer, né? Então, assim... Não gosto de tiro na cabecinha, porque parece que se diminui a vida do cidadão. É, eu pergunto a isso. Esse cidadão, ele tem direitos humanos? Ou é seletivo isso? Não, ele tem que ter... Todos têm que ter direitos humanos. Todos. Os direitos humanos, todo mundo tem que ter. O direito humano, ele tá ligado à dignidade da pessoa humana. Então, tudo que é digno pra pessoa humana, você tem que ter. Quando eu defendo um policial militar que ele não pode trabalhar na UPP, porque ali o exercício da função dele não é digno, eu tô defendendo o direito humano do policial militar. E nem por isso eu sou de extrema direita, de extrema esquerda. Eu acho que a gente tem que ter hoje esses rótulos. Tem atrapalhado muito a formação ideológica dos jovens, tá? Porque, ah, se eu sou de direito, eu não posso aceitar aquilo. Mas, no fundo, eu aceito. Então, enfim... Isso muda também, né? Isso muda. Você vê a origem da direita e esquerda. Thomas Paine, que é o pai da Revolução Americana e pai da Revolução Francesa, consegue ser pai das duas, mais importantes da Revolução Dominista do século XVIII, é um homem de esquerda, fundador do pensamento de esquerda, e era a favor do porte de arma para o cidadão. Minhas pautas... Isso muda muito. Isso muda muito ao longo dos tempos. Eu tenho dificuldade de me rotular. Então, assim, eu não posso dizer que nem eu sou de esquerda nem de direita. O que é que minhas pautas eu defendo através das minhas convicções. E não tô aqui pra dizer... Eu gosto de um texto, de uma frase. Eu não sei se você já viu, mas acho que você já viu. Tá num muro numa casa em Gruçaí. Dizendo assim, ó, convicções são cárceles. Já é, já é. Então, assim... Está em Atafona. Está em Atafona? Está em Atafona. Tá, convicções são cárceles. Olha, eu tô aqui... Na rua do clube ali no finalzinho ali à esquerda. Eu tô aqui, mas se você me der um argumento que me convença do que eu estou defendendo é errado, eu vou mudar de opinião, pô. Eu vou mudar de opinião. Então, assim, eu, as minhas defesas, elas são claras, são bandeiras. Elas são bandeiras. Agora, esses rótulos aí, isso não existe. Bom, eu acho que encerramos a entrevista com o deputado estadual Bruno Dauaire. Passamos da hora? Passamos da hora, muito, Bruno. Mas tudo bem, porque foi um assunto excelente. Tudo que foi discutido teve muita importância. E o público também, se a gente terminasse antes, poderia dizer, pô, podia ficar um pouquinho mais pra conclusão. Ah, tem mais coisa que for perguntar. Mas todos os nossos entrevistados... Me chama de novo aqui. Claro, todos os nossos entrevistados têm essa característica de gerar um assunto curioso, um assunto interessante, um assunto pontual. Marco, até quando eu venho aqui bater papo com o Aloysio, que de vez em quando aqui, eu tô até devendo a visita a ele, mas de vez em quando, quando eu venho aqui bater um papo com ele, trocar uma ideia, fazer uma análise, né? Que a gente gosta de estar sempre escutando as outras pessoas, pra gente, como eu disse, a conversa rende. Eu acho que você devia vir combinar até com o Cláudio Nogueira, pra vir no Folha no Ar, segunda edição, segunda edição, à tarde, pra bater um papo com o Cláudio, você ir tete a tete com ele. Eu acho que seria muito produtivo pra rádio, produtivo pra você e pro nosso ouvinte. Eu posso mandar um abraço a uma pessoa especial que você tá escutando? Dona Diva abriu. Ah, sim. Ela falou que ela tá escutando o programa hoje aqui. Com certeza. Gosto muito da Dona Diva. Adoro a família do Aloysio Cristiano, né? Inclusive, agora eu tô voltando a nadar. Meu pai e seu... Foram grandes amigos. É, e agora eu tô dizendo que eu tô voltando a nadar, então, pra o Cristiano ficar alerta aí que tá vindo um novo Ironman. O Cristiano tá batendo rico. Tá, o Cristiano tava no Ironman lá. O meio Ironman, que é o de vinte, mas mesmo assim eu não faço nem... Eu tô avisando a ele que eu tô chegando. Se o meio Ironman é um ponto nove de natação, acho que noventa de bicicleta e vinte e um quilômetros de corrida, você já imaginou o que que é isso aí? Pai, eu também botei nadar, mas não dá não. É, eu e a Luísio pensamos assim, larga isso. Você tem que fazer o EVEzinho, EVEzinho. A Luísio gosta de esporte. EVE que falou que a gente vai fazer o seguinte, o Cristiano botar ali no pontal, vai até grosso aí, botar a marra, a corda ali num bote, a gente vai com os oposinhos de cerveja, ó, vou aliviar. Vou tomando assim, agora volta. A gente vai dando força. Eu acho melhor sair no bote junto com a gente. Eu vou. Ah, mas é um prazer, é um prazer. Marcos, só pedir desculpa aos nossos ouvintes, pra registrar aqui, os nossos ouvintes, não, os nossos internautas. Da live. É, que a nossa live hoje deu problema, mas que daqui a pouquinho, no folha1.com.br, vai estar um vídeo disponível com a íntegra da entrevista dos deputados. Bom, então... Desculpa também, Bruno. Vamos a um pequeno intervalo. Bruno, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu agradeço. E vamos marcar aí pra você vir no Folha Noir, segunda edição, que pega-se também um outro público, que é muito importante. E da próxima vez, com esse horário, eu trago pão. Ah, com manteiga e café, né? O cafezinho tem aqui gostoso. Não, o cafezinho tem aqui, muito gostoso, diga-me de passar. O seu caderno é o rosa aqui. Bom, seu garçom, faça o favor. Bom, vamos lá, vamos a um intervalo agora e voltamos já já, inclusive com o direto da redação. 2019 e...